Vou dizer uma coisa, o movimento que há de vir este ano, nas eleições, há de ser pior que o tsunami. Por isso, nem vale a pena experimentar, desta vez, querer roubar o voto do povo. Da outra vez, que nós marchamos, conseguiram, porque o meu chefe estava com eles, agora o chefe sou eu! Descanso! Descanso! Descanso!